Antes desse vídeo maravilhoso começar, eu queria dar dois avisinhos pra vocês. Primeiro de tudo, é que eu gravei esse vídeo antes do The Last of Us que eu soltei esse ano. Então, esse vídeo é o primeiro do ano, entre aspas. Vocês vão entender quando o vídeo começar. E o segundo aviso é que nesse vídeo, o meu microfone tá um pouquinho estourado. Então vocês me desculpem, mas eu deixei o vídeo o menor possível pra vocês não sofrerem com o microfone. E é isso, bom vídeo pra vocês. Bom, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023, rapaziada. E aproveitando essa onda toda de ataques ao Congresso Nacional, em luta contra o comunismo, nada melhor do que eu fazer a minha parte, né? Eu vou falar sobre Stardew Valley no vídeo de hoje. Não vai ser qualquer vídeo sobre Stardew Valley. Vai ser um vídeo onde eu vou ligar Stardew Valley ao comunismo. Eu não vou criticar o comunismo e nem o Stardew Valley aqui, por ser comunista, né? Obviamente é um jogo feito por uma empresa que quer dinheiro. Mas eu vou falar algumas coisas que representam, de certa forma, o comunismo no Stardew Valley. Bom, antes da gente ligar o Stardew Valley ao comunismo, a gente tem que falar algumas coisas sobre o comunismo, né? Pra gente ter uma informação básica do que é ele. Bom, o comunismo nada mais nada menos que uma ideologia política e uma política econômica que leva como crença a propriedade comum e a ausência de classes sociais. Ou seja, todo mundo vive num sistema igualitário e propriedade comum é basicamente você ter acesso a meios públicos. E o Stardew Valley foi um jogo lançado na Steam por uma empresa indie que se trata de uma fazenda onde você tem que cuidar dos seus bichos, cuidar de suas plantas, resolver uns mistérios que tem no jogo, minerar na caverna e entre outras coisas. Agora, como o comunismo se relaciona com o Stardew Valley? Bom, principalmente no multiplayer do jogo, que é onde geralmente mais pessoas jogam hoje em dia, existe uma opção onde você pode ter o seu dinheiro individual e o seu parceiro ter o dinheiro individual dele ou todo mundo trabalhar pela mesma fonte de renda e ser um dinheiro só pra todos, né? Ser um cofre junto. E nisso, todos acabam construindo uma fazenda comunal. Uma fazenda que reflete aos ideais comunistas. Pois nisso você tem ajudas comunitárias, onde você trabalha com seus amigos, pra vocês terem um meio ali onde vocês têm as mesmas condições. Condições financeiras, condições sociais. E nisso vocês acabam erguendo uma fazenda comunista. E não é só o fato de você ter um cofre junto que torna o jogo comunista, né? Não tem como ligar o jogo a ser comunista. Não tem como ligar o jogo ao comunismo só ligando com o cofre junto. Você pode morar junto com seus amigos na vida real e ter um cofre junto pra todo mundo, né? Não significa que isso leva ao capitalismo ou ao comunismo. Mas no jogo existem vários outros elementos específicos, como a possibilidade de compartilhar recursos com outros jogadores e a falta de uma economia capitalista. Que isso se alinha aos princípios comunistas. E se você for parar pra pensar, o comunismo é até que bem assim. Você trabalha, logo você tem a troca com o seu parceiro, com o outro parceiro e vocês assim vão se ajudando. Você tá ajudando o seu amigo e o seu amigo também tá te ajudando com o trabalho dele. E aí vocês tão fazendo, tipo, um trabalho só, de certa forma. Que é deixar a sua fazenda, a fazenda de vocês, melhor. Porque é uma fazenda só, uma fazenda pra todo mundo. É uma propriedade comum. Bom, é óbvio que o comunismo não é básico nesse nível, né? Se eu fosse falar do comunismo aqui, do como ele se identifica e como ele é, eu terei que fazer um vídeo de 30 minutos aqui explicando só como é que é o comunismo pra vocês. E eu não sou historiador, eu não sou um especialista no assunto. Então eu tô só falando sobre o que eu acho que o jogo se liga ao comunismo. Que é basicamente esse propósito de você erguer uma fazenda comunal, uma fazenda popular, né? Uma fazenda comum, de propriedade comum. Pra todos os seus amigos jogarem nela e reformarem ela pra vocês viverem no mesmo sistema e com as mesmas condições financeiras e com as mesmas condições sociais. No estágio velho realmente o seu trabalho vale, a hora do seu trabalho vale. Isso que é a mais-valia, não tem ninguém tirando o seu dinheiro, não tem ninguém tirando parte do seu dinheiro só por ser dono da fazenda. Vocês todos são donos da fazenda. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Até um outro dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho